São dos mortos, porque o Senhor, teu Deus, abomina quem dão a essas práticas. Precisa mais de alguma coisa? Precisa? Está bem consciente? Por quê? Quem mexe com isto, quem vive isto, vai dizer, Isaías, se você quer saber o que vai acontecer com essas pessoas, que mexem com essas coisas, como é que vai ser a vida dela? Se você quiser saber, Isaías, pega aí, profeta Isaías, profeta Isaías, 8, 8, Isaías 8, 19, Se vos disserem, consultai o espírito dos mortos, os adivinhos, os que conhecem, seguem, dizem em voz baixa, porventura um povo deve consultar os seus deuses, consultar mortos, em favor de vivos, para aceitar uma lei, um testemunho, o que se dirá, não haverá aurora para eles, todos os dias deles serão tristeza, andarão errante pela terra, fatigados, esfomeado, atormentado, agastar-seão, amaldiçoarão o rei e seu Deus, levantarão os olhos, e olharão para a terra, e só verão misérias, escuridão, e trevas angustiantes, esse é o final de quem mexe com essas coisas, para a gente ter consciência, do que Deus fala, do que Deus nos orienta, por isso, se eu estava caminhando assim, Jesus está passando hoje, dizendo, deixa, deixa o que você fazia, e vem agora, andar comigo, vem para a minha igreja, volta, é tempo de voltar para o Senhor, porque o tempo está abreviando, é tempo de fazer da nossa casa, a casa da oração, da família de Deus, qual é a família que você pense? qual que é a sua casa? quando você casou na igreja, é para o que? para gerar filhos para Deus, família de Deus, e nós temos que ter, em nós esta graça, esta riqueza, esta riqueza, porque cada vez mais, o demônio vai colocar coisas na sua vida, colocar situações, e as vezes nós deixamos, nós não pescamos em Deus, nós vamos pescar, lançar as nossas redes nesse mundo, e vamos pescar todo tipo de peixe do mal, eu sempre gosto de trabalhar, as vezes eu gosto de falar dessa situação, e o primeiro peixe que o demônio coloca na nossa vida, chama-se, o primeiro peixe que é o pecado capital, que ele coloca na minha vida e na sua, qual que é? gula, a gula é todo o desequilíbrio da minha boca, seja para comida, bebida, para cigarro, para droga, de falar, de reclamar, de xingar, a gula, se a minha boca, eu não consigo, se eu não tenho mais controle da minha boca, eu não consigo mais fazer jejum, porque, o que que nos diz hoje? para vencer certos malignos, maldade, vencer os demônios que querem nos matar, as vezes eu preciso de fazer penitência, a primeira penitência que eu fiz foi do cigarro, pronto, a minha irmã estava grávida, e eu estava fumando, e ela estava fumando o meu cigarro, eu falei para ela, você está fumando, você está envenenando o seu filho, eu falei, o mais cigarro era seu, eu peguei, cortei o mais cigarro, e molhei, e joguei fora, não fumei mais, eu estava bebendo, a segunda penitência, foi do álcool, se você está bebendo, se você está mexendo com droga, se você, não consegue parar, tem que buscar uma ajuda psicológica, vai no psiquiatra, no psicoterapeuta, se não der, interna, você não pode continuar, a minha penitência é essa, é fazer um sacrifício, daquilo que está me matando, e matando as pessoas da minha família, então, portanto, eu tenho que fazer, agulha esse desequilíbrio da minha boca, se eu não consigo mais fazer jejum, penitência, é sinal que eu não tenho mais controle, da minha boca, se eu não tenho, vai entrar o segundo pecado, que é o último pecado, que está aqui no Apocalipse de Sorvão, a sétima praga, que o demônio colocaria, sobre a face da terra, Apocalipse 18, 19, vai falar das últimas pragas, e a última praga, seria, a luxúria, que iria invadir a terra, de tal forma, que seria algo, tão destruidor, destruidor, terrível, então, o segundo pecado, seria a luxúria, que é toda a destruição, da nossa sexualidade, aí entra, o adultério, Deus fez a sexualidade, bonita, linda, para que o homem pudesse, na relação sexual, no acasalamento, no momento afetivo, de amor, com a sua esposa, gerasse os filhos, nós não nasceríamos, por acaso, não é porque uma, me desculpa dizer, não é porque, a camisinha furou, que a gente nasceu, mas era por amor, não é porque, o anticoncepcional, falhou, mas é porque, nós, éramos gestados, no amor, no momento, de intimidade, profunda, de amor, e que lindo, nós aprendemos, que toda a nossa gravidez, Deus participa dela, então, a luxúria, vai deformar, a sexualidade, e aí, vai entrar, todo tipo, de aberração, que nós estamos vendo hoje, todo tipo, de sexualidade, sexual, anal, me desculpa dizer, ser sincero, aí vai entrar, homossexualidade, lesbianismo, devassidão, vai entrar tudo, me desculpa dizer, a verdade, mas vai entrar, toda a impureza, da sexualidade, aí a pessoa, vai achar, ai porque, eu nasci, não, todos nós, nascemos, a imagem, daquele, a imagem, daquela, Deus, já no momento, da concepção, definiu a sua sexualidade, você nasceu homem, e vai morrer homem, você pode fazer, o que quiser, para destruir, a sua humanidade, nunca vai ser, outra coisa, no seu homem, pode cortar, os órgãos sexuais, vai ser homem, sem órgão sexual, pode, colocar silicone, vai ser homem, com silicone, não vai ser, outra coisa, se você fizer, um exame genético, vai ser, X ou Y, a mulher, pode querer, desistir, pode cortar, o seio, vai ser mulher, sem seio, pode querer, fazer o que, quiser tirar o útero, vai ser mulher, sem útero, mas vai ser, mulher, a nossa sexualidade, está definida, por Deus, já no momento, em que a nossa genética, foi construída, e Deus, já definiu para a gente, bastava a gente, vivê-la, então, não vai ter outro sexo, homem, ou, homem ou mulher, pode, quem quiser, fazer tudo, não vai deixar, de ser homem, ou mulher, pode, fazer todo tipo, de situação, que você quiser, vai lá, e faz, faz o mapeamento genético, vai ser o que, homem, ou mulher, x ou y, e nada, pode destruir, porque tudo, que Deus fez, é, eterno, ninguém, pode destruir, ao outro pecado, vai entrar, avareza, apego excessivo, aos bens, dinheiro, as coisas, a roupa, perfumes, sapatos, apego, a objetos, ao dinheiro, vai guardar coisas, que se perde, deixa de fazer caridade, o quarto pecado, vai entrar, a ira, uma irritação, que está no nosso mundo, qualquer coisinha, as pessoas estão matando, destruindo, não pode se falar mais, vira briga, não pode sentar, para conversar, vira discussão, não pode olhar, para o outro, que já parece, que está ofendendo, qualquer palavra, já vira bullying, não pode brincar, com o outro mais, que vira ofensa, isto é a ira, isto é a ira, que está tomando conta, do coração, porque, é a marca do demônio, a luxúria, a ira, a gula, a avareza, aí, ele põe a preguiça, que é o quinto pecado, vai pôr na preguiça, aí, a pessoa, não quer mais estudar, não quer trabalhar, tem filhos, agora, que ficam em casa, não ajudam a mãe, ficam o dia inteiro, na internet, na televisão, ou no, 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 no telefone, mandando mensagem, aí, o rapaz, senta perto da namorada, fica conversando com ela, ela ali perto dele, ele mandando mensagem, para eu te amo, um beijinho para você, sorriso, coração, em vez de dar um beijo nela, abraçar, ter carinho com ela, está mandando mensagem, você é a pessoa mais linda do mundo, fala para ela, mas não fala, manda, por mensagem, tem mãe agora, que para, conversar com o filho, no quarto, ela não pode entrar, ela manda uma mensagem, o almoço está pronto, desce, gente, é um absurdo, minha filha, você já arrumou a cama? Mensagem, do dia, filho, você já estudou, não pode entrar no quarto, meu marido, a, a roupa, para você trocar, está pronta, já tomou banho? olha, ela não pode entrar, nem no quarto do marido, mas, tem que mandar mensagem, gente, é um absurdo, está vendo? Vai nos tornando preguiçosos, de conversar, às vezes, esse dia, eu estava num lugar, tinha seis jovens, sentados, para comer uma pizza, pedir a pizza, e aí, um sentado, o outro, e todos sentados, e todos ali no, no, no comunicador, a pizza esfriou, um comeu um pedaço, outro comeu outro, todos foram embora, ninguém conversou com ninguém, a preguiça, está matando o nosso povo, estudante, matando todo mundo, os pais, mãe, tem mulher que fica, horas, na rede social, deixa de fazer, as coisas de casa, deixa de fazer um bolo, deixa de fazer um pão de queijo, deixa de fazer um, um pão, para ficar lá, com a amiga, não vou falar em que não, na desgraça, deixa de fazer coisa, para casa, de rezar, de louvar, de ir no grupo de oração, para ficar na televisão, vendo novelas, e etc e tal, é triste, mas a preguiça está matando o nosso povo, porque o demônio arrumou um jeito, de prender você, no seu smartphone, no seu telefone celular, na sua rede social, na sua televisão, no seu quartinho medíocre, na sua vida medíocre, que triste, a mulher deita no ombro do marido, e o marido está lá, ou na televisão, a mulher deitada no ombro dele, nenhum canal serve, a que servia está do lado dele, não viu, ou a esposa está deitada do lado dela, e ela está lá, o que você está procurando, está do seu lado, está dentro da sua casa, mas Deus está falando disso, e aí vem a vaidade, porque eu olho para mim, eu quero ser bonita para mim, eu tenho direito de ser feliz, quem disse, que você vai ser feliz, a felicidade sua, não está nos outros, está em você, dentro de você, é naquilo que você faz para o outro, é na alegria que você dá para o outro, que o outro vai te amar, e te acolher, e te oferecer, porque se você não tem amor, por mais que o outro te ame, você não vai sentir nada, se você não tem alegria em você, você não vai dar alegria para ninguém, você nunca vai sentir a alegria do outro em você, por mais que o outro te faça, por mais que o outro te ofereça, por mais que o outro te dê, você não receberá, por final vem, a soberba, o orgulho, que é a marca da besta, a pessoa quer ser um Deus, para todo mundo, quer impor a sua vontade, sobre todo mundo, quer fazer do outro, escravo, escrava, subjugar o outro, maltratar, fazer do outro, gato e sapato, humilhar, desprezar, xingar, ofender, ainda que o outro trata ele bem, o orgulho é isso, a própria marca de satanás, que não quis, quis ser igual a Deus, se colocar no lugar de Deus, e tem homem e mulher, que se coloca no lugar de Deus, para todo mundo, quer ser um Deus, para todo mundo, então Deus hoje mostra para a gente, tudo isso, que nós precisamos, nos libertar ainda, e como nos manter, livre, primeira coisa para você ser feliz, e manter a sua vida boa, confessar, senta, faça, uma boa cola, olha, uma por uma, que você está arrependido, que você está vivendo o arrependimento, confesse, não importa, põe lá na sua casa, quais os pecados, qual a situação que você precisa mudar, qual é a penitência, que você tem que fazer, então você vai pôr os pecados, e você vai trabalhar, os pecados, para você confessar, então, arma poderosíssima, contra todas estas faquês, confissão, segunda, oração de renúncia, como nós estamos fazendo aqui, senta com o seu esposo, senta com o seu filho, com a sua filha, com a sua família, faça, oração de renúncia, é uma disponibilidade, do meu coração, de não querer mais viver aquilo, e o princípio, é renunciar, Senhor, estou renunciando, e peço que o Senhor me lava, com o teu sangue, desta miséria, é renúncia, você pode fazer, quantas vezes for necessário, depois, uma proposta de mudança profunda, que é o sacrifício, a penitência, que hoje, Nínive fez, seja do vício, do adultério, de deixar de frequentar certos ambientes, de falar mal dos outros, você vai fazer a sua penitência, o exercício, para que aquela erva da linha, não cresça mais em você, depois, experimentar sempre, orações de libertação, e de cura, tem os livros, tem, tem aqueles que rezam, que fazem oração, estou sempre disposto, a rezar, a tentar, a ir ao encontro, a fazer, um acampamento, de cura e libertação, e aí, a riqueza, também, para manter, para me manter, pelo menos, uma vez por mês, eu posso me confessar, uma vez por mês, manter uma vida de missa, se possível, pelo menos, nos domingos, mas se eu tiver disponibilidade, pelo menos, uma, duas, três vezes por semana, quando, eu descobri, que eu mudei de vida, porque eu trocava tudo, por causa de futebol, por causa de, política, por causa de festa, quando eu deixei, todas estas coisas, para ir a missa, durante a semana, eu vi que eu tinha me convertido, eu comecei a beber, do corpo, sangue, alma e divindade, da palavra de Deus, depois, ler a palavra de Deus, alimentar da palavra de Deus, alimentar de bons livros, sempre, frequentar uma pastoral da igreja, ocupar, o espaço, porque tinha dia, que eu tinha vontade de beber, então, eu ia para o grupo de oração, o outro dia, eu tinha vontade de beber de novo, eu ia para a pastoral da juventude, outro dia, eu tinha vontade de beber de novo, eu ia para outra pastoral, eu saia com o padre, para a roça, eu fui ocupando, porque, senão, eu tinha que me internar, numa clínica, depois, depois, sempre, ajuda espiritual, para mim, seja, sempre, buscando ajuda espiritual, se precisar, ajuda psicológica, e no psiquiatra, no psicoterapeuta, tem que situação da minha vida, que a doença emocional, ela tornou espiritual, tornou emocional, e tornou física, tornou emocional, e tornou física, uma pessoa, que está com depressão, era uma doença, que às vezes, era espiritual, por uma tristeza, por um desencanto, por uma falta de perdão, a si mesmo, por uma culpa, aí, ela deixou aquela doença, e acumulativamente, crescendo, aí, ela entrou, no psicológico, já tornou a doença, emocional, aí, ela foi perdendo as forças, de andar, de sair de casa, foi para a cama, tornou o que? Uma doença física, para assarar, o que ela precisa? Da oração, precisa do psicólogo, precisa do medicamento, e de exercício, então, nós precisamos, unir as forças, se é uma doença, eu preciso de, ajudas físicas, vou fazer o pilates, hidroginástica, pronto, para que? Para ter uma terapia, para ter uma vida nova, no Senhor, esta é a graça, que Deus hoje nos coloca, e diga comigo, Senhor Jesus, muito obrigado, por tudo isso, que o Senhor colocou, na minha vida, agora, eu tenho consciência, de todas, estas, malignidades, que estão, espalhadas, no mundo, eu quero, renunciar, se isso entrou, na minha família, tudo aquilo, que possa ter entrado, na minha vida, ou da minha família, toda a evocação, dos mortos, adivinhação, astrologia, algoro, feiticismo, magia, espiritismo, lava-me com teu sangue, de tudo isso, que a minha família, possa ter acreditado, frequentado, se a gente, deixou-se tocar, por isso, lava-me com teu sangue, liberta-me Senhor, de tudo, que me envolveu, de mal, toda mágoa, ressentimento, tensão nervosa, sim Senhor Jesus, presunção, ódio, fofoca, mentira, calúnia, liberta-me Senhor, de todo espírito, de revolta, contra mim mesmo, contra os meus irmãos, contra o meu Pai, contra Deus, de não aceitar, as minhas fraquezas, toda e qualquer ança, de maldição, que venha passando, de geração, em geração, porque, a maldição, é um pecado, que a gente foi, vendo nossos pais, fazer, e a gente acabou, fazendo também, assimilando, em nossa vida, todo espírito, de alcoolismo, cigarros, drogas, inveja, preguiça, fornicação, todo espírito, de devassidão, prostituição, adultério, homossexualismo, lisbianismo, pornografia, liberta-me Senhor, todo espírito, de luxúria, que entrou, na minha vida, todas essas, devassidões, eu preciso Senhor, mais do que nunca, viver, uma vida nova, de ser santificado, e liberto, de todas as minhas, fraquezas, porque, eu sei, que muitas coisas, entraram, na vida, toda avareza, toda rebeldia, contra o meu Pai, toda ingratidão, todas, as coisas, desleais, que chegaram, ao meu coração, cruéis, inimizades, traidores, amigos, dos prazeres, e não de Deus, por isso, eu estou aqui Senhor, diante da Vossa graça, pedindo esta riqueza, para a minha vida, e suplicando esta graça, eu peço a igreja, que rezando por mim, me dê uma vida nova, vamos ficar de pé agora, o Padre vai fazer uma oração, uma pequena oração, de exorcismo, para nós, e todas as vezes, que eu traçar o sinal da cruz, você traça na sua vida, diga Senhor Jesus, Senhor Jesus, exorcisa-me, exorcisa-me, para que eu tenha, esta vida nova, para que eu tenha, esta vida nova, para que o demônio saiba, para que o demônio saiba, que Deus hoje, Deus hoje, vem em socorro, vem em socorro, em plenitude da minha vida, vem em plenitude da minha vida, com esta oração, com esta oração, que é o poder da igreja, que é o poder da igreja, para me libertar, para me libertar, de toda a força maligna, de toda a força maligna, eu te conjuro, todo e qualquer espírito do mundo, todo e qualquer poder das trevas, ataque do adversário infernal, toda legião e facção diabólica, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, arranca-te e foge da igreja de Deus, das almas criadas em margem de Deus, remidas pelo precioso sangue, do Cordeiro Divino, ó hábil serpente, nunca mais ouse enganar o gênero humano, perseguir a igreja de Deus, abalar e joelhar, como trigos eleitos de Deus, ordena-te Deus Altíssimo, em quem tua grande soberba, pretende igualar, ordena-te Deus, que quer salvar os seres humanos, e fazê-los chegar ao conhecimento da verdade, ordena-te Deus Pai, ordena-te Deus Filho, ordena-te Deus Espírito Santo, ordena-te Cristo Palavra Eterna de Deus, feito carne, que humilhou pela salvação da condição humana, perdida por tua inveja, fez obediente até a morte, ele edificou a sua igreja sob a rocha firme, e proclamou que as portas do inferno, jamais haveriam de prevalecer contra ela, e permaneceria com ela todos os dias, até a consumação do ser, ordena-te Sagrado Sinal da Cruz, força de todo o mistério da fé, ordena-te Excelsa Mãe de Deus, Virgem Maria, em que em sua humildade, esmagou tua cabeça, cheia de orgulho, desde o primeiro instante, de sua conceição imaculada, ordena-te fé, dos santos apóstolos, Pedro e Paulo, e os demais apóstolos, ordena-te Sangue dos Mártires, perdoa-se a intercessão, de todos os santos, portanto, legião diabólica, nós te conjuramos, pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus Santo, pelo Deus que amou o mundo, a ponto de, que deu seu Filho no engenho, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, deixa de enganar as criaturas humanas, e oferecer o veneno da perdição, deixa de prejudicar a igreja, de amarlaça a tua liberdade, retira-te Satanás, das almas desses vossos filhos, pai da mentira, inimigo da salvação humana, dar lugar em Cristo, que nada encontraste em tuas almas, dar lugar à igreja, a unas, santa, católica, apostólica, que o próprio Cristo, adquiriu com o teu sangue, humilha-te, sobre a poderosa mão de Deus, treme e foge em vacação, que fazemos o santo e terrível, o nome de Deus, a quem estão sujeitos, as virtudes do céu, as potestades, as numações, a quem os curumim, louva no conceito, sem fim, dizendo, Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra, proclamam a vossa, osana nas alturas, Bendito que vem em nome do Senhor, osana nas alturas, Teu sangue cura Senhor, Teu sangue cura com amor, Teu sangue tem poder para curar-me, Pega os teus braços e canta, Teu sangue cura Senhor, Teu sangue cura com amor, Teu sangue tem poder para curar-me, Vamos professar a nossa fé nesse Deus Todo-Poderoso, para que o demônio saiba a quem você pertence, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém. Agora é o momento do nosso ofertório, os nossos irmãos irão passando aí, para você fazer a sua oferta, sua generosidade, que você nos ajude, e eu quero estender a mão para você, que está nos assistindo no dia de hoje, a Canção Nova existe para esse tempo, para levar a salvação, a libertação e a cura, a todos, nós queremos estender a mão, porque nós precisamos fechar esta campanha, ou se você ainda não é sócio, seja nosso sócio, nos ajude, faça a sua oferta, faça a sua generosidade, nos ajude, fazendo, cada dia mais, sendo este parceiro, este, aquele que nos, é sinal da providência de Deus, e que, nos dá a graça, de mantermos este canal de televisão no ar, e toda a evangelização, Deus lhe empague, Deus abençoe, pela sua generosidade, é, a gente finge que não vê, a gente tenta se esconder, porque tem medo de viver, para não mais sofrer, sei, a gente tenta se esquivar, mas o amor vem para ficar, e é tempo de amadurecer,